É impressão minha ou você faz a Gabriela no canal da Jana? Ei, peraí, eu te conheço de algum lugar. Você não é a Gabi do canal da Jana? Cara, achei teu canal. Você não é a Gabriela do canal da Jana? E aí, galera? Tudo bom com vocês? Hoje eu vim caracterizada de Gabi pra falar um pouco sobre como foi participar de Como Sobreviver na Escola lá no canal da Jana Tafarel. Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de se inscrever aqui no meu canal, de deixar o seu like, de acionar o sininho. E, gente, eu sei que muita gente começou a conhecer o meu canal desde o momento que eu participei da websérie Como Sobreviver na Escola lá no canal da Jana Tafarel. E um monte de gente veio me perguntar como que eu participei, como que foi, como que ela me chamou, como que foi essa experiência e eu vim contar um pouco pra vocês. Então, gente, como que ela me chamou? Gente, todas as meninas que participaram da websérie Como Sobreviver na Escola são leitoras da Jana. São fãs do trabalho dela, acompanham ela, acompanham o canal dela. Tem um tempo e tal. Ela já conversava com a gente pelo Instagram, por direct. Ela é bem acessível, ela é muito simpática, ela conversa com todo mundo, ela é muito carinhosa. E ela já conversava com a gente pelo Instagram, a maioria, eu acho. E todas elas, sem exceção, todas elas são leitoras dela. E aí ela convidou a gente por direct, as meninas que são do Rio, porque ela precisava... E chamou também algumas meninas pelo stories. Ela precisava de algumas meninas pra fazer figuração e tinha que ser daqui do Rio, com disponibilidade de três dias, que ela chamou a gente. E ela convidou a gente porque ela precisava de bastante pessoas, porque tinha que ter os papéis principais e também tinha que ter as figurações, porque era feito numa escola, né? Então uma sala de aula tem que estar cheia, senão não tem graça. Aí a gente foi convidada por ela e foi três dias de gravações. A gente gravou, acho que de nove da manhã até nove da noite. Tipo, foi lá no YouTube Space. Cara, eu nunca imaginei que eu ia conseguir entrar no YouTube Space, porque o YouTube Space, infelizmente, por enquanto, é só pra canais que são... que tem muitos inscritos, que são grandes e tal. Então eu nunca imaginei que eu ia conseguir entrar lá, né? Então só convidada mesmo. Aí lá dentro é incrível, gente. Lá dentro é como se fosse o Projac do YouTube. Tem vários cenários, é muito lindo lá dentro. Tipo, muito detalhadas as coisinhas, tipo, como se fosse cenário mesmo da Globo, sabe? É muito legal lá dentro, muito incrível as coisas. Tem várias coisas que são de graça pra gente comer lá dentro enquanto a gente tá gravando. É muito legal. Foi muito legal os três dias que a gente fez de gravações. E aí a gente recebeu o roteiro, né? Quem tinha fala recebeu o roteiro direitinho. Tinha as falas pra gente decorar. Gente, foi muito atriz. Muito coisa de atriz mesmo. E, gente, eu agradeço muito a Jana pela oportunidade. Porque, meu Deus, era um sonho meu de criança, sabe? Quando eu era criança eu fazia teatro. Já fiz teatro, já fiz curso de modelo de manequim. Já fiz várias coisas. Eu era toda exibida, toda adada, sabe? Eu era toda simpaticazinha. E aí eu já tinha feito uma peça de teatro quando eu tinha acho que uns oito anos. Morrendo. Eu tinha feito uma peça. Eu tinha uns oito anos quando eu fiz essa peça de teatro. E aí depois eu abandonei o curso. E, gente, eu sempre quis ser atriz. Na época de Chiquititas eu me inscrevi pra fazer inscrições de Chiquititas. Gente, sério. Jana. Ó. Porque, meu Deus do céu, você realizou um sonho meu de criança. Atuar, sabe? Mesmo que tenha sido uma coisa, tipo, de brincadeira. Mas, cara, foi incrível. E lá na... Pra quem não assistiu a websérie, foi uma coisa que a gente fez pra passar uma mensagem pras pessoas. Porque a gente falou sobre bullying. Porque na adolescência, querendo ou não, a gente passa muito por bullying. Inclusive, eu vivi muito e eu sofri muito bullying na escola. E foi muito difícil pra mim fazer exatamente uma das meninas que praticavam o bullying. Gente, não me odeiem. Quem não viu ainda, no final, eu fico boazinha. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, na descrição, o link da websérie, da playlist da websérie pra você assistir em todos os episódios. Foram oito episódios incríveis. Não demora, é rapidinho. Não vai custar o seu tempo. Você pode ir lá, passar lá, assistir a websérie. Foi incrível. A gente passou uma mensagem muito linda pra quem passa por isso. Pra você saber se sair dessa muito bem e enfrentar isso daí. Porque bullying não é uma coisa certa. Quem faz bullying, quem pratica bullying, não é bem da cabeça, não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Explicando mais ou menos como que foi participar. Foi incrível. Eu sou muito grata a Jano, Tiago, a Luísa, toda a equipe que fez acontecer essa websérie. Que ficou incrível, ficou linda demais. Uma mensagem super positiva. Eu sou muito grata a todos eles. Obrigada, Jana. Te amo pra sempre, sabe disso. Sou muito fã do trabalho dela. Pra quem não conhece, se inscreve lá no canal dela. Ela é incrível. Ela faz vídeos de tudo quanto é tipo. E ela ensina muita coisa maravilhosa. Eu aprendi várias coisas lá no canal dela. E ela tem vídeo todos os dias. Todos. Pra você ver como que essa mulher é louca e dedicada. Ela é linda, maravilhosa. Eu indico muito o canal dela porque ela é sensacional. Ela é uma pessoa iluminada. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada pela Jana e ela sabe disso. E se inscreve lá no canal dela. Vocês não vão se arrepender. Ela ensina muita coisa. De verdade. De verdade mesmo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vestido de Gabizinha. Gente, eu tô sentindo muita falta da websérie. Vocês estão sentindo saudade? Ai, gente. Comenta aqui embaixo se vocês estão sentindo saudade. Eu morro de saudade da websérie. Morro de saudade das meninas. Foi muito incrível conhecer todas as meninas. A Jana, a Luísa. Amo demais. Morro de saudade delas. Espero que elas voltem logo pro Rio. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho